As vezes fico pensando Por que tem que ser assim? Gosta tanto de alguém Que se quer lembrar de mim É o viver por viver Um negócio esquisito A gente não vê beleza Neste mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço Vai pra lá, se vem pra cá Só uma estrada do amor Que não faz você voltar Cada vinte e quatro horas Nasce sol e nasce lua Quando o dia é diferente Nasce só saudade sua Paixão enquanto tem fogo Queima doce e peito mel Quando você voltar Cada vinte e quatro horas Nasce sol e nasce lua Quando o dia é diferente Nasce só saudade sua Queima doce e nasce lua Queima doce e nasce lua Queima doce e nasce lua Queima doce e nasce lua